Um som que já foi considerado motivo para a delinquência juvenil. Durante muito tempo, ser um roqueiro significava ser mal visto pela sociedade. Investigar o surgimento do rock é voltar aos anos 40 nos Estados Unidos. Se o nome Elvis Presley veio à sua cabeça, você está no caminho certo. Mas calma que o rei não foi o pai do rock'n'roll. Essa sonoridade já existia bem antes do ídolo aparecer com That's All Right Mama e Round Dog, que na verdade são versões de músicas bem mais antigas. O rock tem suas origens ligadas fortemente à história do blues. O desenvolvimento das músicas de colheita que gerou o blues, acabou gerando também o estilo chamado R&B, um jeito de tocar o blues cheio de swing, energia e que colocava todo mundo para dançar. Aos poucos, a palavra rock começou a fazer parte do universo do R&B, com o significado de agito, de festejar. A unir blues, R&B, jazz e a country music, nascia então um novo balanço contagiante que passou a ser conhecido como rock'n'roll. Apesar de muito cativante, o rock enfrentaria ainda muitos preconceitos. Além de ser trilha sonora de uma juventude que passava a criticar as normas sociais da época, essa música trazia elementos da cultura negra em um momento de grande segregação nos Estados Unidos. O status de pop só foi conseguido através de um grande ídolo, que quebrou paradigmas e fez muita gente rebolar. Elvis Presley não demorou para contaminar a América com seu rock'n'roll. Ainda na década de 50, com a eletrificação da música, o rock'n'roll ganharia ainda mais um aliado, a guitarra elétrica. Enquanto o rock ganhava força nos Estados Unidos, a década de 60 apresentava ao mundo um fenômeno do rock inglês. Uma banda de Liverpool deixava a caretice para trás e inovava na maneira de tocar. Era o nascimento da era Beatles. Ao trazer o foco da mídia para o rock britânico, os Beatles abriram as portas para muitos outros grupos ganharem destaque internacional. Além de rapidamente ter tomado o mundo, o rock apresentava um outro elemento importante que levava seus fãs à loucura, os festivais. Festivais como o Woodstock, Glastonbury e o Rock in Rio deixaram claro como a energia de um show de rock mexe com a plateia e transforma esse espaço musical em um grande entretenimento. Desde o nascimento, o rock já ganhou as mais diversas influências e seguiu vários caminhos, mas de maneira geral, as bandas partem de uma formação clássica de bateria, guitarra, baixo e vocal, contando com teclados em muitos grupos também. O andamento é linear e seu compasso característico é 4x4. Já a sua construção melódica utiliza com frequência as escalas pentatônicas. Essa maneira de fazer música cheia de energia e atitude tomou todo o mundo e o rock hoje é um estilo com adeptos dos mais diversos países. Por ser um estilo que se alimenta do presente, o rock sempre gerou divergências entre seus fãs. O movimento surgia então sempre como resposta ao anterior e foi a partir desses embates que nasceram importantes variações do rock, como o punk, o grunge, o metal, o indie rock, entre muitos outros. O importante é que desde os anos 50, o rock and roll é muito mais que música. É uma maneira de se pensar, de vestir e de encarar a sociedade. Através dele, artistas e público ficaram cada vez mais próximos e é essa relação que faz do rock a música mais popular e impactante de todos os tempos. Muito bom início de noite a todos vocês que já estão conectados junto conosco através da rádio alternativa, therockers.com.br em todo o estado paulista e todo o interior paulistano, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Meu nome é Virtual DJ Panda e estamos iniciando mais um The Classic Rock Show. Tá certo? Os clássicos do rock and music nas suas audições, nas suas telinhas, através do nosso canal do YouTube, o DJ Panda Channel. Tá certo? É só você procurar no YouTube, DJ Panda Channel e você pode acompanhar a nossa programação de forma visual, tá certo? E para você que está no YouTube, nós estamos sempre ressaltando que o nosso programa é um programa de natureza caseira sem fins lucrativos, tá certo? Transmitido de Belém do Pará para o estado de São Paulo através da rádio alternativa, The Rockers e para todo o Brasil. em respeito a lei de direitos autorais em relação a cada produto musical que será reproduzido neste programa, tá certo? Vamos começando o nosso programa de hoje mandando o som de Red Hot Chili Papers para todos vocês do estado paulista e para todos os roqueiros de Belém do Pará também, tá certo? Som de Red Hot Chili Papers. Canifornication! Transmitido de Belém do Pará It's the edge of the world in all of western civilization The sun may rise in the east, at least it's settled in a fun location It's understood that Hollywood sells Californication It's the edge of the world in all of westernπα It's the edge of the world in all of western civilization Play your surgeon bearing while the brave the spell is aging Celebrity spin is this зачем or is that war you're waiting Birth phone to the cold Hot cold soft cold Team of California for vacation Dream of Californication Marry my girl, be my baby to the world Be my very own consolation A teenage guy with a baby inside Getting high on information And buy me a star on a boulevard It's Californication Space may be the final frontier But it's made in a Hollywood basement In Cobain can you hear the spheres Singing songs off station to station And now they're all not far away It's Californication Born and raised by low debris Control of population Everybody's been there And I don't mean no vacation First born unicorn I don't mean no vacation Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication Dream of Californication On vacation Um Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aquele lindo abraço Aquele abraço especial Na salida Camila Silva Direto de Berlim do Pará Many a hand is killed The grand old face of the plateau Some belong to strangers And some to folks you know Holy ghost and talk show hosts Our planet in the sand Beautify the foothills Shake the many hands Nothing on the top But a bucket of them all And an illustrated book about birds See a lot up there But don't be scared Go to Ajax when you got words Fish with a mop And you can't stop And look at what you've done Plateaus clean No dirt to be seen And the work It was fun Nothing on the top But a bucket and a mop And an illustrated book About birds See a lot up there But don't be scared Who needs action When you got words Many a hands began to scan around For the next plateau Some say it was Greenland Some say Mexico Others decided it was nowhere Except for where they stood Those were all just guesses Wouldn't help you if they could Seqüência carinhosa Virtual DJ Panda Agora daquele abraço carinhoso A nossa linda Cristina Rock Music A maior poetisa rocker De Santa Bárbara do Oeste Interior Paulista Sempre curtida junto com a gente Aqui através do nosso canal YouTube DJ Panda Channel Tá certo? E um abraço a todos vocês Que estão nos curtindo Através do aplicativo Radiosnet E também do site AlternativaTheRockers.com.br Tá certo pessoal? Então vamos curtindo mais um som pra você Ao som de Coldplay Clugs A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh com ponto BR, das nossas redes sociais, WhatsApp zero operadora onze nove sessenta quarenta e nove meia meia trinta e sete, facebook ponto com barra rádio alternativa The Rockers, aqui você ouve, porque nós ouvimos você. Você também do estado de São Paulo pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp pelo DDD noventa e um nove oito quatro oito dois meia cinco nove dois DDD noventa e um nove oito quatro oito dois meia cinco nove dois Também pode entrar em contato com a gente através da nossa fanpage facebook.com barra virtual DJ Panda ou facebook.com barra DJ Panda Oficial Tá certo? Vamos dando um aqui especial a nossa amiga Priscila Santana, tá sempre com a gente, curtindo a melhor live através do nosso canal do Youtube, o DJ Panda Channel Assondering, Losing My Religions Sucesso! Oh, life is bigger it's bigger than you and you are not me the links that I will go to the distance in your eyes Oh, no, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the spot Like losing my religion Trying to keep up trying to keep up And I don't know if I can do it Oh, no, I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try Every whisper Every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep up Trying to keep an eye on you Like a hurt Lost and blind Oh, no, I've said too much I set it up Consider this Consider this Consider this The heat of the century Consider this The slip That brought me to my knees Failed What if all these fantasies Seas come Plaling around Now I've said Too much I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try That was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spot Life Losing my religion Trying to keep Up You And I don't know If I can do it Oh, no I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try But that was just a dream Try, cry, 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 cry That was just a dream Just a dream Just a dream Dream Seqüência carinhosa Virtual DJ Panda Beleza Mandando agora pra galera de Sorocaba Interior paulista Minha linda Angela Soares Tá certo? Beija no seu coração Muito obrigado pelo carinho E vamos mandar aqui o som de Led Zeppelin Pra você curtir The Classic Rock Show Ao vivo pra você Sucesso Sucesso E aí I wanna tell you about the girl I love My, she looks so fine She's the only one that I've been dreaming of Maybe someday she will be all mine I wanna tell her that I love her so I feel with her every touch I need to tell her she's the only one I really know I've got a woman, woman born all day I've got a woman, she won't be true now I've got a woman, stay drunk all the time I said I've got a little woman and she won't be true I'm Sunday morning when we go down to church See the men folks standing alive Don't say they come to pray to the Lord Not when my little girl looks so fine In the evening when the sun is sinking low Everybody's with a warm day love I want the townkeeper searching all around Looking for my street corner girl I've got a woman, woman born all day I've got a woman, she won't be true now I've got a woman, stay drunk all the time I said I've got a woman, she won't be true I'm in the bars with a metal big guitar I sit her drinking and remember the time My little lover does a midnight shit She falls around all the time I guess it's just one thing left for me to do Gonna pack my bags and move on my way Cause I've got a woman, she won't be true now I've got a woman, woman born all day I've got a woman, she won't be true now I've got a woman, stay drunk all the time I've got a woman, she won't be true now I said she won't be true now Yeah, no, yeah, no, yeah, no, yeah, no Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on Keep on, keep on, keep on Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on A boi, a boi too A boi, a boi too Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah Hey, hey, what can I do? I got a word to hold me through I won't follow you, but I say I got a word, I wanna follow you Keep on working, keep on working Seqüência carinhosa, virtual DJ Panda Beleza, manda aquele abraço aqui ao nosso parceiro Della Tour Que já acaba de chegar aí através do nosso canal do YouTube, tá certo? Ao pessoal aqui do grupo de WhatsApp da Rádio Alternativa The Rockers Administração aí, nosso grande André Baikleski, máximo respeito Tá certo? Um abraço aí ao grande Ademilson O Aguinaldo Testa, o grande Carlos Nigro, máximo respeito a você, meu amigo É o Ricardo de Carvalho A Dayanil, né? Joe D.M. Graciel Lucas Ferreira, tá certo? Essa galera toda massiva aí, João Paulo Ferreira Sempre junto com a gente aí, né? Pela rádio alternativa The Rockers.com.br Grande Carlos Nigro, tanto respeito pra você, meu querido Vamos mandando agora pra minha linda Priscila Santana De Belém e do Pará Tá certo? Pra toda galera que curte aí no nosso canal do YouTube Ação de Black Sabbath Children of the Sea Sucesso! In the misty morning On the edge of time We've lost the rising sun A final sign As the misty morning Rolls away to time Reaching for the stars We blind the sky We'd sail across the air Before we learn to fly We thought that it could never end We'd slide above the ground Before we learn to run Now it seems our world has come undone Oh, they say that it's over Now it just has to be They say that it's over We're lost children On the sea We made the mountain With laughter as we played Hiding in our corner of the world Then we hear the demon dance And rush to nevermore Throw away the key And lock the door Oh, they say that it's over Oh, they say that it's over And it just has to be Yes, they say that it's over Oh, they say that it's over We're lost children Of the sea Se inscreva. 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 Virtual DJ Panda Rádio Alternativa The Rockers Manda um abraço aqui A galera de Sorocaba Que tá curtindo aí E também ao mesmo tempo de assistindo Pelo nosso canal do Youtube E tão curtindo pela rádio www.radioalternativaderockers.com.br Tá certo? A rádio do roqueiro do Brasil Um abraço para você da capital paulista E para você aí de Santa Bárbara do Oeste Interior paulista Local aí né Onde reside a maior poetisa do rock De todo o Brasil Cidade de Santa Bárbara do Oeste Nossa linda Cristina Rock Music Vamos mandando aqui nosso amigo Maurício Costa Tá certo? Baterista da banda B3 em Belém do Pará Banda rock clássico de toda Belém do Pará Tá certo? Nossa linda Camila Barbalho Máximo Respeito Vocalista da banda Vamos mandando para vocês aí O som de Free All Right All Sucesso! Rádio Pcoi Rádio Rádio Pcoi Rádio E aí 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 E aí